Bem, vamos fazer uma análise de conjuntura aqui, porque a coisa está complicada. Primeiro, vamos ter guerra? Olha, gente, nós já estamos tendo guerra. Estamos tendo guerra no Iêmen, estamos tendo guerra na Síria, estamos tendo guerra no Alto Karabakh, estamos próximos de ter uma guerra em Kosovo, estamos tendo guerra na Ucrânia, e estamos próximos, eu diria já dentro, de uma guerra em Taigua. Ah, e a Terceira Guerra Mundial? Isso é a Terceira Guerra Mundial. As outras guerras mundiais foram essencialmente guerras europeias, essa será a mundial, e ela já está sendo travada há mais de cinco meses. Então, acho que a primeira coisa é acabar com as ilusões, nós já estamos em guerra, certo? O mundo já está em guerra. Terceira Guerra Mundial não é uma promessa, ela já está acontecendo. Mas eu quero refletir um pouco, principalmente depois de ler as palavras do Andrei Raevski, que me pareceram muito sensatas, a respeito do que aconteceu hoje em Taiguan. A China traçou uma linha vermelha, e os Estados Unidos foram lá e cruzaram. Não foi uma coisa inocente, os patrões da Nássia Pelósia mandaram. E aí você vende uma imagem para os Estados Unidos, que estão próximos de uma eleição. Ó, nós, os democratas, somos firmes. Fizemos o dragão chinês parecer uma lagartixa. Falaram para a gente não ir, a gente foi. E não deu nada, elas não tiveram o peito. Mas vamos pensar com calma. Bom, do ponto de vista prático, a China está fazendo, abre aspas, exercícios militares, fecha aspas, em Taiguan. Na prática, se vocês verem o mapa, a ilha está cercada pela marinha chinesa. Segunda coisa, uma guerra, gente, é uma coisa muito complicada. Em guerras morrem pessoas. Sabe, a Rússia, na última guerra que ela entrou, de fato, com uma ameaça resistencial, ela perdeu 26 milhões de seres humanos. E qual foi o segundo país do mundo que mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial? Adivinha? A China, entre 22 e 23 milhões de chineses foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Então, eles sabem o que é uma guerra. Correto? Eles sabem, eles têm certeza o que é uma guerra. E outra, o Vietnã deixou muito claro que você não ganha uma guerra se a opinião pública do seu país estiver contra ela. Na verdade, o que a gente viu foram os Estados Unidos entrando na guerra contra... Eu acho a expressão plantador de arroz meio racista. Mas, essencialmente, o país era um país de plantador de arroz. Não quer dizer que os soldados eram. Certo? E perderam. E perderam. Saíram de lá correndo. Ficou 5 mil soldados lá que eles não conseguiram tirar tempo. Do Afeganistão, eles saíram correndo até mancada. Certo? Então, para você ganhar uma guerra, o principal é você ter a opinião pública a seu favor. A opinião do seu país tem que estar a favor dela. E é muito difícil colocar a opinião de um país a favor de uma coisa tão terrível quanto a guerra. O Putin conseguiu na Ucrânia. Ele manejou as coisas, foi amplificando os erros do Ocidente até o momento em que o povo russo, o parlamento russo, exigiu que o Putin fizesse a guerra. E ele fez o que o povo russo quis. A popularidade dele foi para a estratosfera. Agora, repara. Ah, os Estados Unidos vão ter uma eleição e por isso a Nancy Pelosi está provocando. Olha, gente, vamos ver as coisas com realismo. Sim. Os democratas destruíram os Estados Unidos. Praticamente um governo Bolsonaro, só que nos Estados Unidos. O rico, para rico e pelos ricos. O país está com milhões de pessoas passando fome, milhões de pessoas desempregadas, a inflação está na estratosfera. O país está na crise terrível. O que eles têm para mostrar? O que os democratas têm para mostrar é o que eles têm para mostrar. A guerra. Nós somos machos, nós somos fêmeas, nós somos transgêneros, pelo liberalismo identitário, lá é isso. Então, ok, estão fazendo isso para ter ganho eleitoral. Só que também vai ter eleição na China. Em outubro, o Partido Comunista Chinês vai decidir se mantém o Xi Jinping ou se escolhe outro líder. Então, os chineses estão pensando nas eleições? Sim. Claro que eles estão. Como você convence o povo chinês que já está acostumado, faz mais de 70 anos, faz mais de 75 anos, praticamente, que Taiwan, na prática, é um país independente. Poucos chineses que viram Taiwan fazer parte da China ainda estão vivos. A maioria dos chineses cresceram e nasceram com Taiwan quase como um país independente. Como você tira a população chinesa da inércia e faz ela apanhar uma guerra para conquistar uma província rebelde? Fazendo igual o Xi Jinping fez. Dá trela para o Antony Black e para o Antony Black e para o Antony Black. Olha, para a segurança nacional da China e para a segurança nacional dos Estados Unidos, essa dupla de... Não vamos falar o nome, porque o algoritmo do YouTube percebe, mas essa dupla de... não poderia estar fazendo um papel melhor. Repito, papel excelente para a segurança nacional da Rússia e da China. porque a vantagem do ponto de vista do inimigo de ter a nação agressora comandada por autênticos... vamos usar a palavra de imbecis, é isso. Chame eles para cometer um erro e eles vão, gente. Sabe? Vocês conhecem aquela pessoa que não pode ver uma vergonha passando que abraça. da mesma forma, Nancy Pelosi e o Antony Black, eles não podem ver uma oportunidade de favorecer a China e a Rússia a longo prazo porque eles vão lá e abraçam. Movidos pela Ubris, pela ignorância, pela estupidez, pela falta de conhecimento, eles vão lá e fazem. Então, do ponto de vista da China, o que aconteceu foi perfeito. A partir de agora, a população chinesa está cada vez mais com o Xi Jinping e cada vez mais a cada humilhação que os Estados Unidos acham que estão colocando e talvez eles estejam humilhando mesmo, melhor, porque mais o povo chinês vai ficar nervoso e vai achar que chega de ter paciência com o Taiwan, chega de ter paciência com os Estados Unidos. E, gente, por favor, a Ucrânia é um país enorme, um país enorme, o tamanho de Minas Gerais, maior que a Bahia, certo? É um país muito grande. E a Rússia, paulatinamente, está conquistando, já conquistou um terço, um sexto, um quinto, perdão, do território ucraniano. Isso equivale a um cento e vinte mil quilômetros quadrados. Taiwan inteira tem vinte e dois mil quilômetros quadrados. É uma ilhazinha, menor que Sergipe. Então vai ser bem mais fácil para a China retomar o território rebelde e melhor, com o apoio de todos os chineses, graças à gerontocracia que está governando os Estados Unidos. Um presidente com oitenta anos e um presidente da Câmara com oitenta e dois não vão ter muito futuro. A China vai ter. Ok? Até. A China vai ter. A China vai ter.